Esse capítulo décimo do livro do Levítico nos coloca diante de duas funções muito importantes aqui do sacerdote. A primeira delas é aquela de ensinar a Torá. Ele deve conhecê-la bem para depois poder ensinar. Isso é interessante porque nos mostra que a dinâmica do sacrifício não é o momento que se para a vida e se faz aquele sacrifício e depois se retorna para a vida. A piedade estava muito ligada com a vida e por isso a Torá, que ao pé da letra quer dizer ensinamento, deveria ser dada ao povo para que o povo não viesse a cometer erros e assim os sacrifícios expiatórios que serviam exatamente para esse tipo de purificação fossem mais raros. Não porque não houvesse a necessidade de expiar, mas que não houvessem erros grandes. E por outro lado, nós temos uma outra realidade também aqui envolvida, que é a questão do sacrifício de santificação, que ele só tem efeito quando o povo está trilhando de verdade uma vida de santificação. Por isso o sacerdote tem essa função. Ele deve ensinar a Torá. E a outra função que aparece aqui é aquela muito clara de distinguir entre aquilo que é sagrado e aquilo que não é sagrado, entre aquilo que é puro e aquilo que não é puro. E é exatamente nesse ângulo de visão que o sacerdote é dito nesse capítulo décimo, que quando ele fosse para as funções, não poderia beber nada. Porque se bebesse, poderia então, consumindo alguma bebida alcoólica, no meio do sacrifício, cometer alguma garfa e fazer alguma coisa errada, o sacrifício não seria válido, porque ele tem essa função de distinguir. Então, nada que venha atrapalhá-lo a distinguir, poderia ser incluído na sua vida naquele tempo que ele estava, então, a serviço. É interessante que isso vale muito para o nosso tempo também, porque não se diz respeito simplesmente a bebidas, né? Lembrando que a Escritura, em momento algum, ela condena a bebida. Ela condena, sim, o exagero da bebida, né? Ela condena exatamente a embriaguez, essas coisas que nós conhecemos tantas famílias que passam por dores muito grandes por causa dessas coisas. Mas, em si, a bebida não, né? Desde que ela seja administrada de forma ponderada. Porque até a alegria, quando ela é administrada numa dose muito grande, né? Ela também gera problemas. Então, o caso não é esse foco. Mas, hoje, no nosso tempo, outras coisas importantes também atrapalham, às vezes, até o discernimento que nós somos obrigados a fazer, são as nossas emoções, às vezes, ligações, afetos, coisas assim, que nós precisamos tomar muito cuidado. Porque aqui o sacerdote era lembrado disso. Na nossa vida também. De não nos deixarmos influenciar por outras coisas, a ponto de chegar e emitir juízos que sejam injustos. Considerar as coisas de uma forma injusta, porque estamos meio que embriagados por um sentimento, ou por qualquer coisa que assim possa acontecer. Duas funções importantes do sacerdote, por causa do povo. Primeira, essa de ensinar a Torá. O povo precisa aprendê-la. Segundo, é necessário distinguir entre o bem e o mal. O discernimento. Aoki. A Россade.